Ai, ai, ai Oh, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô Então solta de novo pra nós, Brasil Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Vira o disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as ruiva O grave bate, tua bunda pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Então solta de novo pra nós, Brasil Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Vira o disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Tem as loira, morena, branquinha e as ruiva Capa da loira, morena, branquinha e as nuivas O grave bate, tua bunda pula, vai Quando bate o grave, a sua bunda pula Com a bunda mais bate, com a bunda mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais pula